Eu sou uma apaixonada por vinho e como uma boa amante de vinhos... Uma boa amante de vinhos. Pode? Pode. Agora sim. Dormir na cidade. Amor pra você. Desculpa a risada aguda. Desculpa. Desculpa, esqueci. Desculpa. Lógico. Desculpa. Essa collection da C&A, vocês já sabem, é assinada por Roberto Cavalli. Foi bom? Fala no trabalho. Pois você está super feminina e moderna. Você também... Mata mosca. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.